Convidamos agora o senhor Nelson Colaferro Jr. para a palestra Possibilidades e Estratégias de Uso da Energia Solar em Propriedades Rurais. Nelson é graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, tem especialização em Marketing de Serviços pela New York University, é fundador, sócio e atual presidente da BlueSol Energia Solar e fundador e atual membro do Conselho Consultivo da Abisolar. Por favor. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande a gente poder falar sobre aquilo que a gente gosta e acredita. Eu vou fazer aqui para vocês uma apresentação, não é uma apresentação específica, é uma apresentação um pouco mais ampla. Sempre quando o público é um público um pouco maior, como hoje, a gente tem um público mais heterogêneo, então a gente tenta fazer uma apresentação um pouco mais aberta, um pouco mais ampla. A apresentação fica à disposição de todos, se vocês quiserem. Eu deixo aqui na federação, para quem quiser ter acesso à apresentação, alguns dados, alguns cálculos, algumas coisas mais do aspecto financeiro. E perguntas. Como nós estamos em um grupo um pouco maior, eu sempre fico aberto ao que vocês quiserem perguntar durante a apresentação. Eu só não sei se o tempo permite isso. Então, quem quiser perguntar, por favor, me interrompa. Para mim não tem problema nenhum, é até bom. Eu só peço que a gente seja bastante objetivo para não podermos utilizar bem o nosso tempo. Bom, então, vamos lá. Complementando, senhor Nelson, logo após as palestras, teremos o debate... Perfeito. ... em que todos também poderão participar através de bilhetes e perguntas também para todos os palestrantes. Bom, então, se vocês preferirem que as perguntas fiquem para depois, para mim, ok. Está bom? Deixe-me só me localizar aqui com a... Pronto. Bom, o que nós fazemos na realidade? A nossa empresa, ela trabalha com energia solar fotovoltaica, especificamente em geração distribuída. Nós, há dez anos, nós fizemos uma pesquisa fora do Brasil, buscando uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio, e entendemos que, naquele período, a energia solar no Brasil ainda era uma fonte bastante inexplorada, era um mercado bastante virgem, e nós fizemos a opção de investir nesse segmento. E a primeira coisa que nós fizemos foi uma pesquisa bastante forte lá fora, visitando fábricas, empresas, feiras, congressos, conversando com algumas empresas que já trabalhavam. E eu sempre digo para as pessoas, eu acho que essa é a melhor forma de a gente começar um negócio, porque, muitas vezes, a gente pega um dinheiro, aplica, faz, compra equipamento, começa a trabalhar, e a gente não sabe exatamente como aquilo vai se comportar no futuro. Então, as pesquisas, as visitas, a troca de informações sempre é muito produtiva. E foi o que nós fizemos naquele período, e, passados alguns bons anos, nós estamos completando dez anos esse ano, a gente entende que o nosso negócio é um negócio disruptivo. E é tão disruptivo quanto diversas modalidades de negócio que a gente vê hoje. A gente está vendo coisas que estão mudando o nosso comportamento, mesmo aqueles comportamentos mais simples que a gente tem. Então, aquele comportamento que a gente tinha de pegar o telefone, discar, eu sou da época em que a gente usava o dedo para discar, fazia aquele tric-tic-tic e falava com as pessoas, aquilo está praticamente acabando. Ninguém pega um telefone, muito porque a gente pega um telefone hoje e faz um telefonema direto para uma pessoa para tratar qualquer assunto, a gente passa uma mensagem, verifica se a pessoa pode atender, se dá para a gente conversar, se aquele é um momento propício. Isso fica muito mais direto. E é uma mudança forte de comportamento, sem dúvida nenhuma. Além de muitas outras. Eu vi há poucos dias uma matéria na CBN que caiu no Estado de São Paulo 26% nos últimos três anos a demanda por carta de motorista. Os jovens, as pessoas que estão iniciando a sua vida profissional, não querem mais ter carta de motorista. Quer dizer, puxa vida, que maluquice isso daí. Antes a gente via que na França estava acontecendo isso. Agora aconteceu no Estado de São Paulo, a notícia saiu esses dias. Então, essas mudanças são muito fortes, estão muito próximas da gente. Então, eu cito algumas aqui, apenas algumas. Uber, Airbnb, que hoje o Airbnb tem mais metro quadrado disponível para as pessoas que queiram viajar, ficar nos lugares, do que todas as grandes cadeias de hotel no mundo, juntas. Olha que loucura. E, na realidade, eles não têm a propriedade de uma cama. Eles têm a plataforma, mas eles não têm uma cama para servir os seus milhões de consumidores. Então, são coisas que estão mexendo muito. Tem N exemplos. E a gente entende que a energia solar é exatamente isso. A gente está desculpando modelos antigos, modelos superados de consumo e gestão de energia elétrica. Por que eu falo isso? Porque a maioria de nós foi habituada, foi educada, de forma que a gente acorda de manhã ou chega em um determinado lugar, aperta o botão, está na parede, a luz acende, a gente pluga uma tomada e qualquer equipamento começa a funcionar naturalmente. E a gente só se preocupa com isso em dois momentos. Ou se preocupava com isso em dois momentos. O primeiro momento é quando falta. Quer dizer, faltou, acabou, que coisa, que absurdo. É a linha elétrica lá de Itaipu, que não vem, ou qualquer coisa nesse sentido. E o segundo momento é quando chega aquele envelopinho terrível todo mês em casa. Normalmente ele é preto e branco, eles não põem nenhuma corzinha lá para alegrar um pouco. E a gente abre e não sabe o que tem dentro. Quer dizer, a gente nunca sabe o que tem dentro de um boleto de energia elétrica. Por quê? Porque tem as bandeiras, tem os consumos, tem o boiler que a gente esqueceu ligado, tem o filho que ficou muito tempo tomando banho no chuveiro elétrico. Tem a moça que trabalha em casa, que não desligou o ferro da tomada. Então, a energia elétrica, a conta de energia elétrica é uma conta volátil e, muitas vezes, traz alguns sustos. Basicamente, são esses dois momentos que nós nos preocupamos com energia elétrica. O que a energia solar veio trazer e veio nos possibilitar? Ela nos possibilitou a gerar a nossa própria energia de forma limpa e sustentável. A sustentabilidade, até três ou quatro anos atrás, para nós que já vivíamos disso, vivemos disso, era um fator que as pessoas falavam, legal, bacana, é limpa essa fonte, é sustentável, eu vou fazer um bem para os meus bisnetos. Mas, olha, não estou muito preocupado com isso agora. Estou mais preocupado com a minha economia. Então, este fator não era um fator de decisão, não era um fator definitivo. E o que está acontecendo agora, felizmente, para todos nós, de um tempo para cá, eu diria um ano, um ano e pouco para cá, as pessoas têm o fator financeiro como fator decisivo, elas só compram se realmente a tecnologia trouxer um benefício importante no bolso, mas as pessoas já têm, as pessoas normais como nós, que vivemos o nosso dia a dia normal, cada um na sua atividade, já têm uma preocupação muito forte com o aspecto de sustentabilidade. E isso é muito bom, porque realmente essas novas fontes de geração trazem esse agregado além das vantagens financeiras. Então, nós consideramos que a gente está em um segmento que é um segmento disruptivo. Essa palavrinha disruptivo, eu ouvi pouquíssimas vezes na minha vida, até cinco ou seis anos atrás, e agora, todos os dias, a gente lê novos livros sendo lançados, novas matérias sendo publicadas, etc., utilizando compartilhamento disruptivo e novas coisas que estão acontecendo todos os dias. Só para contar para vocês, eu tive uma palestra esses dias com o presidente da Accenture. Accenture é uma empresa multifuncional, tem 450 mil funcionários no mundo, e, conversando um pouco com ele, ele disse o seguinte, olha, se a gente pensar que o iPhone foi lançado em 2007, e que até 2007 nós não tínhamos o Waze, WhatsApp, Facebook, Instagram e N outras coisas que nós usamos, Uber, por exemplo, são apenas 10, 12 anos que nós estamos tendo essas tecnologias. com a entrada do 5G agora, nos próximos meses, possivelmente, daqui a 10 anos, nenhuma dessas tecnologias que existem hoje serão usadas por nós, porque nós teremos coisas muito melhores, muito mais avançadas. Então, é uma pessoa que está estudando isso profundamente, e que essas informações são extremamente importantes para nós no nosso dia a dia. Então, a gente entende que a energia solar é isso, é uma tecnologia disruptiva, mas ela não é tão nova quanto a gente ainda imagina. Algumas pessoas falam para a gente, pô, isso é legal, vocês estão em um negócio novo, bacana, moderno, e eu digo o seguinte, olha, não é tão moderno assim, foi criado por um físico francês, eu só estou sem um laser aqui, não tem? Está bom, então... Não, tranquilo, bom, assim, eu paro de procurar. Obrigado, obrigado. Bom, essa tecnologia foi relatada por um físico francês em 1839. Então, nós estamos falando de um conhecimento que nós temos há mais de 180 anos. Depois nós tivemos alguns outros passos importantes, que eu não vou citar por causa do tempo, e, por volta de... Entre 1954 e 1958, estamos falando aí de 40, 20, 60, 65 anos, essa tecnologia começou a ser utilizada nos satélites. Então, os satélites eram colocados na atmosfera, naquela época, com uma bateria convencional, que se gastava milhões de dólares para botar um foguete e lançar o satélite lá em cima, e, quando ele começava a fazer a sua órbita em torno da Terra, o que acontecia? Eram poucas horas de duração. Quando a bateria funcionava, quando não funcionava, eram poucos minutos. Então, o custo disso era um custo astronômico. A Bell Labs, nos Estados Unidos, desenvolveu as primeiras células de silício e começou a fazer a aplicação nos satélites. Então, hoje, se nós pensarmos que a nossa vida cotidiana depende fundamentalmente das informações e da ligação que nós temos com essas tecnologias, e se nós pensarmos que, acredito que 100%, não sei se existe uma outra tecnologia, mas que 100% da energia que abastece os 12 mil satélites que estão girando na nossa órbita vem da fonte solar fotovoltaica, que é a mesma que nós instalamos nos telhados, é um negócio surpreendente. E que pouca gente, eu mesmo demorei alguns anos trabalhando nesse segmento para ter essa visão. E acho isso muito interessante, por quê? Nós estamos pegando uma tecnologia antiga, um conhecimento antigo, depois passou a ser uma tecnologia ultra sofisticada, vocês imaginam, para abastecer um satélite que fica aí mais de 30 anos, girando em torno da Terra, sem cair. E, depois disso, nós estamos pegando esse enorme benefício e alimentando as nossas residências, as nossas empresas, e de dois ou três anos para cá, no Brasil, as nossas fazendas, os nossos sítios, as nossas chacras, o que é uma coisa fantástica. Então, essa tecnologia existe já há bastante tempo, ela está aí à nossa disposição, só que ela não tinha custo. E daí, para a nossa sorte, ela era muito cara, realmente muito cara. Para a nossa sorte, a Alemanha, em 1990, alguém lá na Alemanha, estava caindo o muro de Berlim, etc., e só, puxa vida, o país vai dobrar de tamanho agora. Como é que nós vamos abastecer todo mundo de energia elétrica? A Alemanha demanda petróleo, que vem do Oriente Médio, e de outros lugares instáveis pelo mundo, e demanda gás, que vem da Rússia. E o inverno alemão, vocês conhecem, é um inverno extremamente rigoroso. Então, eles têm uma posição energética, ou tinham, uma posição energética muito vulnerável. E eles criaram uma lei, eu não sei, não vou dizer para vocês o nome, não vou arriscar, mas é uma lei que criou um modelo chamado Feed Interf. Ela incentivou os consumidores de energia alemães a gerarem a sua própria energia. E de que forma ela incentivou? Ela falou, olha, você vai lá, vai lá, compra um sistema de geração solar, coloca no seu quintal, no seu telhado, na sua fazenda, você vende 100% da energia que você está gerando para a distribuidora local a um preço privilegiadíssimo, não era nem privilegiado, era privilegiadíssimo, e você continua comprando energia convencional a preços de mercado. As pessoas começaram a fazer essa conta e falaram, poxa vida, nós temos aqui uma possibilidade de uma previdência adicional. Então, se eu já tenho aqui a minha poupança, se eu já tenho a minha previdência privada, se eu já tenho aqui a minha garantia de renda, eu posso melhorar isso. Iam lá nas suas poupanças, compravam, instalavam o sistema, e aquilo começou a gerar caixa para esses consumidores alemães. Isso cresceu a uma velocidade espantosa até 2004, 2005, 2006, e foi o país que alavancou a energia solar fotovoltaica para aplicação residencial, empresarial e agro no mundo. Depois vieram vários outros, Europa, Ásia, alguns Estados americanos, aderindo a essa mesma tecnologia em formatos regulatórios diferentes. Ok? Então, na Alemanha, o fim do Interf, você vende 100% da sua energia e compra a preços de mercado e vende a preços privilegiados. E por que mudou em 2005? Porque o negócio lá cresceu tanto que o governo começou gradualmente a retirar esses incentivos, basicamente, a partir de 2008. e também porque o custo dos nossos equipamentos começou a cair muito a partir de 2005, 2008, e esse modelo subsidiado começou a perder interesse pelos países, pelas pessoas deixarem de ter interesse nesse modelo. Então, em 1990, a Alemanha introduz o FID-Interf. em 1999, nós tivemos aqui, o mundo atingiu um gigawatt instalado de energia solar aplicada em geração distribuída, então, a indústria já passou a ter um porte, um tamanho bastante significativo. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 1999, basicamente 20 anos, hoje o parque instalado de energia solar no mundo é em torno de 600 gigawatts. Então, nós estamos falando de um crescimento de uma única indústria de 600 vezes nos últimos 20 anos, que é um espaço de tempo relativamente pequeno. E, para a nossa alegria, o Brasil bateu um giga em geração distribuída esses dias. Os relatórios da ANEL estão saindo e as notícias estão começando a aparecer. O Brasil atingiu em geração distribuída o que o mundo tinha em 1999. Para nós é uma excelente notícia, é um bom dado, é um dado importante, que está mostrando que a tecnologia está realmente crescendo com muita força no Brasil. Bom, depois disso, aconteceram muitas outras coisas, mas a gente tem uma limitação de tempo. Para nós, efetivamente, o que aconteceu de importante? Um marco regulatório em abril, 17 de abril de 2012, que é um marco regulatório chamado Resolução Normativa 482. basicamente, o que essa resolução fez? É uma norma da ANEL, ela permitiu, ou passou a permitir, que todos os consumidores de energia elétrica no Brasil, sejam eles quais forem, de qualquer atividade, possam gerar e consumir sua própria energia. E esse modelo regulatório, ele veio num conceito diferente do modelo alemão. ele veio num conceito chamado net meeting, que é medição líquida de energia. Então, e por que ele é tão bom? Eu já falo já para vocês. Primeiro, o que é medição líquida de energia? Você gera no seu telhado, ou na sua fazenda, ou na sua empresa, ou no seu quintal, onde você tiver espaço não sombreado, consome, no mesmo momento, aquilo que você tem de carga, o seu excedente, você exporta para a rede de distribuição, recebe os créditos em energia, que ficam lá depositados, e quando você precisar dessa energia acumulada, você traz de volta. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que nós temos um modelo regulatório onde o subsídio financeiro, ou o subsídio do tesouro, ou o subsídio externo, é zero. Então, aquilo que aconteceu na Espanha, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Grécia, aconteceu na Itália, no momento em que os subsídios foram tirados, no nosso modelo regulatório, esse risco nós não temos. Então, quer dizer, nós temos um modelo que não depende de recursos do tesouro e que não depende de alguém estar nos ajudando financeiramente. Eu sou um consumidor de energia elétrica, eu vou numa empresa especializada, contrato um equipamento, instalo esse equipamento, gero a minha energia, no momento em que eu tenho a luz para isso, consumo, e o meu excedente eu jogo na rede elétrica, no momento em que eu precisar desse excedente de volta, ela volta naturalmente, e você tem no final de um ano, porque solar, nós sempre temos que falar em um ano, nós nunca falamos em um dia, uma semana, um mês, um semestre, nós sempre falamos em um ano, porque ao longo do ano a luz tem variações, então a gente sempre tem que calcular um ano, no final do ano a conta de débito e crédito, se o sistema estiver bem dimensionado, ela tem que dar um zero a zero. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem deixar para depois? Depois do almoço está todo mundo mais cansado, mas vamos lá. Eu vou seguir, então. o modelo regulatório, a resolução normativa 482, ela veio em abril de 2012, o que aconteceu em 2012? Nada, não aconteceu nada, nós tínhamos uma resolução normativa, mas nós não tínhamos clientes. E por que nós não tínhamos clientes? Porque existia uma curva financeira, uma equação financeira que não fechava, os sistemas eram caros e a energia, naquela época, era muito mais barata do que é hoje. Então, eu falava, legal, bacana isso daí, é igual uma televisão de plasma em 1995, custava 50 mil dólares, você achava muito bonita, você via na vitrine da loja, mas você não ia comprar aquilo, porque era muito melhor você usar aquele dinheiro para N outras coisas. O Solar, em 2012, era mais ou menos a mesma coisa, todo mundo achava bacana, a gente tinha uma infinidade de leads na empresa, quando fechava o mês ia ver o que a gente tinha vendido, era muito pouco, porque era só para aquele cliente que adorava a tecnologia e queria estar muito à frente do seu tempo, ele não tinha o racional financeiro, não era o financiamento que ia definir a vida dele. Bom, a partir daí, 2013, as coisas começaram a evoluir, até que, em 2015, nós tivemos uma revisão regulatória chamada 687, ela aconteceu, na realidade, em 25 de novembro de 2015, e entrou em operação em março de 2016. O que essa resolução fez? Ela ampliou os limites de utilização. Então, ela passou a aceitar a geração em condomínios, passou a aceitar a geração compartilhada, em geração remota, então, ela abriu muito a possibilidade de utilização da fonte solar fotovoltaica. E, a partir daí, o mercado começou realmente a ter uma demanda muito mais forte, porque os nossos custos de energia elétrica, o custo mesmo, a última linha da nossa conta de energia, alguns falam conta de luz, o nosso boleto que chega lá todo mês, eles passaram a subir vertiginosamente em função da crise hídrica que viveu ou vive o Brasil, ninguém sabe se isso está resolvido ou se vai ser resolvido um dia, Então, nós vivemos uma crise hídrica muito forte, nós vivemos uma crise de sistema no sistema elétrico e tudo isso impactou fortemente o custo final da energia elétrica para o consumidor. Então, o nosso custo subiu absurdamente e os nossos equipamentos de geração caíram absurdamente. Então, a Bussol, quando começou no finalzinho de 2009, nós importávamos nós importávamos um watt de módulo lá da China, de Xangai, por R$ 3,60. Hoje, qualquer um de nós que quiser importar um watt de equipamento de módulo fotovoltaico vai pagar, varia muito a escala, mas vai pagar em torno de R$ 0,40, R$ 0,45, centavos de dólar, a mesma coisa que nós pagávamos R$ 3,60 no finalzinho de 2009, começo de 2010. Então, houve uma redução absurda dos nossos preços, nós ganhamos escala, então, a gente conseguiu fazer serviços mais baratos, mais econômicos, e houve uma inversão na relação financeira, quer dizer, aquilo que era muito caro e que não era viável financeiramente, passou a ser muito mais barato, e o nosso custo de energia, que era muito barato, ficou muito caro, quer dizer, essa equação ela se inverteu e é por isso que hoje nós estamos aplicando a energia solar em fazendas, em residências, em empresas, em uma velocidade já bastante significativa. Então, o que é a geração distribuída, mais uma vez, acho que esse conceito é muito importante para todos, eu vi a explicação dele, parabéns, brilhante, um dos pioneiros no Brasil, e é geração no ponto de consumo, o DNA do solar é gerar a energia aonde ela é consumida, esse é o DNA do solar, mas eu vi uma fazenda de 200 hectares lá no interior do Piauí, ou aqui no norte de Minas tem algumas, ok, isso são grandes usinas de geração que injetam no sistema interligado nacional. O DNA do solar é gerar no ponto de consumo, é no telhado, é no quintal, é no terreno ao lado, esse é o DNA. Agora, a tecnologia permite grandes gerações de energia também, normalmente em pontos distantes. Então, isso é geração distribuída, gerar no ponto de consumo, abastecer o seu consumo próprio, exportar o excedente e, quando existe necessidade, trazer de volta. mercado atual no Brasil. Eu não sei se dá para vocês verem, eu não vou conseguir ler daqui por causa da luz, mas esse gráfico aqui é a curva de crescimento do número de instalações no Brasil de 2015 para cá. Antes de 2015, a gente nem põe, porque eram números muito pequenos, não vale nem a pena gastar o gráfico com eles. Mas, em 2015, nós fechamos com 1.400 sistemas conectados à rede elétrica, todos os sistemas de geração distribuída são registrados na ANEEL e o micro ou mini gerador fica como um participante do setor elétrico no Brasil, como micro ou mini gerador registrado na ANEEL. Então, todas as operações, a partir do momento que elas são conectadas nas distribuidoras, elas são registradas e ficam e todos nós ficamos lá. Então, nós tínhamos 1.400 sistemas, em 2015, 6.700, em 2017, 14.000, em 2018, 34.000 e, em 2019, nós já atingimos a casa de 24.000. Então, esse não é acumulado, esse é o número de sistemas conectados ano a ano. Nesta curva aqui do acumulado, nós já somos hoje mais ou menos 80 mil consumidores. O que chama muito a atenção nesses números, pessoal, não é o crescimento da energia solar, porque a energia solar cresce assim em qualquer lugar que ela entra. Ela cresceu assim na Itália, ela cresceu assim na Grécia, ela cresceu assim em Portugal, na Espanha, etc. O que chama atenção nesses números, a velocidade de crescimento, é que de 2014 para 2018, o Brasil está atravessando talvez a pior recessão da nossa história econômica. Então, mesmo dessa forma, nós estamos tendo esse tipo de demanda. Então, isso é o mais, na minha visão, é o mais impressionante. Eu estou com o tempo muito limitado, eu vou ter que acelerar e depois fico à disposição de vocês. Alguns slides, talvez eu nem consiga apresentar. Bom, essa é a realidade do agro. Eu acho que é o assunto que interessa bastante a várias pessoas que estão aqui. O agro, até 2016, era uma operação muito pequena do setor de energia solar no Brasil. Nós mesmos, na BluSol, era um segmento que a gente sempre olhou, gostou, interessou, mas não era foco, porque a gente achava que as operações eram muito distantes de serem fechadas. Mas, a partir de 2017, vocês podem ver o crescimento aqui. Nós fechamos 2015 com 700 sistemas e fechamos 2017 com 8 mil. Então, o negócio é assim, um crescimento absurdo. Desculpa, não é 700 sistemas, é 700 kW instalados, em 2017, 8 MW instalados, em 2018, 38 MW instalados, e em 2019, nós agora, maio, esse número é recente, esse número é de maio, nós já vendemos, já instalamos 32 MW. Quer dizer, em 2019, nós já instalamos no agro praticamente o que nós instalamos no ano passado inteiro. subsídio. Então, esse é um setor hoje que é foco, as boas empresas do setor entendem esse segmento como segmento extremamente importante, e daí vocês vão perguntar, o que aconteceu de 2016 para 2017? Algumas coisas. Primeiro, a energia do campo subiu, aumentou. Alguns subsídios pontuais começaram a ser retirados, alguns outros, anuncias que serão retirados no futuro. Mas o mais importante disso foi que alguns bancos oficiais começaram a financiar o fotovoltaico no agro, com taxas muito abaixo das taxas do mercado privado, com carência e com prazos de pagamento mais longos. Então, esta equação, energia mais alta, fim dos subsídios, carência, taxa de juros mais baixa e prazo de pagamento, fecha a conta do agro como geradores de energia tranquilamente. A gente tem um caso de 13 usinas que a gente fez no norte do Mato Grosso, que a conta de energia desse proprietário rural é em torno de R$ 70 mil, e o que ele vai pagar para o Banco do Brasil numa linha específica é alguma coisa perto de R$ 40 mil. E ele tem dois anos de carência. do sexto mês para frente, foi o final das obras, para frente, até o 24º mês, ele só põe dinheiro no bolso. Ele põe R$ 70 mil por mês no bolso todos os meses. A partir do 24º mês, ele põe R$ 70 mil de economia e tira R$ 40 mil para pagar o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil é fixo até o mês número 120, o final do décimo ano, e a conta de energia, caso ele estivesse demandando, ela é crescente, porque, além do IPCA, IGPM, o que seja, nós temos no Brasil também ainda uma inflação energética importante, que vai acontecer nos próximos alguns anos para frente. Então, essa é a razão da demanda forte do agro. Você, lá na sua fazenda, deve ter feito essa conta e deve ter chegado a mais ou menos as mesmas conclusões. O Brasil tem ainda mais ou menos 50%, 60% dos seus 5.500 municípios que não têm nenhum sistema fotovoltaico. Então, possibilidade de mercado imensa, nós somos hoje mais ou menos 80 mil consumidores de energia elétrica em geração distribuída solar para um universo de mais ou menos 80 milhões de consumidores. Então, nós não atingimos ainda 1% da demanda, nós temos hoje 0,12%, 0,13% em número de consumidores. Então, tamanho desse mercado a gente não tem nem como avaliar. A visão de mercado para 2024 é nós sermos 886 mil consumidores, essa é uma visão oficial da ANEL. E daí sim, a gente vai começar a querer chegar no 1%, o que ainda é muito pouco. Para a Bloomberg, New Energy Finance, a matriz elétrica brasileira em 2040, a principal fonte de energia vai ser a solar fotovoltaica, com uma participação em torno de 32%. Ela supera as hidroelétricas por volta de 2035, 2037, a gente já passa a ser a fonte número 1. Isso só demonstra viabilidade. Aqui um pequeno histórico da nossa empresa, que eu quero deixar com vocês. Nós começamos em 2009 e a gente vem saltando diversas etapas ao longo desses anos. o que nós fazemos? Nós fazemos desde a primeira visita, desde a primeira estimativa, visita técnica, projeto, engenharia, entrega dos equipamentos, instalação e conexão à rede, e depois da conexão, para quem tem esse tipo de demanda, a gente faz um pós-venda que a gente chama de geração garantida. O nosso conceito, e daí eu estou falando já exclusivamente da nossa empresa, não é vender equipamentos ou vender engenharia ou vender serviços. O nosso conceito é vender uma solução que no final vai entregar energia limpa e financeiramente viável por 20 a 25 anos. Essa é a nossa ideia. A gente vê que o mercado está muito poluído com ofertas de materiais super competitivos, etc., mas a parte de engenharia aqui nesse processo é extremamente importante, a visita técnica é extremamente importante, então quando vocês forem tomar a decisão de vocês, procurem empresas que consigam entregar a solução olhando também todas as perdas elétricas, as necessidades de uma engenharia correta, todas as avaliações bem feitas, porque nós estamos falando de um equipamento que tem, de uma solução que tem que durar 20 anos para ser financeiramente viável. aqui alguns dados, nosso propósito, levar ao consumidor de energia elétrica o poder de gerar a própria energia através de uma fonte inteligente, limpa e inesgotável. Eu vou acelerar um pouquinho, nós temos treinamentos, temos franquias, eu não vou ter tempo para fazer meu marketing aqui, então eu vou deixar para uma outra hora. Nós trabalhamos, nós temos uma preocupação muito grande com a área de treinamentos, então nós trabalhamos com profissionais que são treinados por nós, sempre com uma visão de qualidade, de preocupação com segurança. É uma outra sugestão que eu quero dar para vocês, quando vocês forem instalar ou forem ampliar os seus sistemas, se preocupem muito que os instaladores, os operadores daquele processo estejam 100% seguros, utilizando EPIs, etc., que isso é fundamental. Nós trabalhamos em altura, normalmente em condições meteorológicas adversas com energia elétrica. Então nós temos uma equação aí que é uma equação que tem que ser bastante cuidada. Aqui são algumas fotos, eu não vou me alongar muito. Aqui está um conjunto de fatores, inversores, módulos, distribuidores de equipamento e outras. Os agentes financeiros são parte importantíssima do negócio, sempre olhando o cliente final. Esse quadro, eu vou gastar aqui uns segundinhos, embora eu já tenha estourado o meu tempo, mas esse é o processo correto. Você começa com uma proposta técnica, você vai para o fechamento, a visita técnica é extremamente importante. Quando alguém for na fazenda de vocês fazer uma visita técnica, se certifiquem que a pessoa tem condições de fazer aquela visita técnica, porque se a visita técnica for mal feita, o projeto vai ser mal feito, a instalação vai ser mal feita, e a geração de energia não vai ser aquilo que vocês vão estar esperando. Então, é um processo de engenharia e de cuidados, tem que ser muito bem orientado. Projeto, processo logístico, planejamento, instalação, instalação e troca do medidor. Geração garantida. O que é a geração garantida? É o sistema funcionando pós a troca do medidor. Ele precisa ser limpo, ele precisa ser mantido, embora ele não quebre, não tem razão para quebrar, e ele precisa ser monitorado para nós entendermos que aquilo que nós compramos na primeira proposta que nos foi feita está sendo entregue em energia. Isso é fundamental para viabilizar o investimento de vocês. Financiamento. Eu não sei se eu tenho mais cinco minutos. Como é que... Pode ser, cinco minutos. Pode ser? Porque essa parte realmente eu acho que interessa e eu me atropelei aqui no tempo. Bom, os bancos estão aí hoje, tem muitos outros que não estão nesse slide, mas estão à disposição de vocês. Qual é uma variável importante? São três, na realidade. Quantidade de combustível que nós temos, as pessoas se confundem um pouco, às vezes as pessoas nos falam, poxa, mas eu moro em um lugar muito frio. frio para geração de energia elétrica é bom. Nós não dependemos de calor, nós dependemos exclusivamente de luz. Quem depende de calor são os equipamentos que o nosso amigo lá de Pirapora, não é? Maga. Ele usa para aquecer a água dos equipamentos que ele tem lá no laticínio. Nós dependemos exclusivamente de luz, os equipamentos fotovoltaicos. custo do equipamento é um fator relevante na equação financeira. Tomem cuidado para não comprar coisas baratas e de segunda linha, porque tem que durar 20 anos e normalmente as coisas baratas não duram 20 anos, duram menos. E o valor pago na energia, quer dizer, quanto mais caro você paga na energia elétrica, mais viável é o seu equipamento no aspecto financeiro. Eu não vou entrar aqui em detalhes em função do tempo, mas a apresentação fica para vocês. Aqui, a gente já vê paybacks em diversos sistemas pelo Brasil, já vi até abaixo de três anos, mas nós podemos falar que hoje um sistema se paga facilmente de três a quatro anos. Quando tem um financiamento, depende da taxa de juros, mas com o financiamento ele pode ir de quatro a seis, mas dificilmente hoje no Brasil um sistema demora mais do que seis anos para retornar para o bolso de quem está investindo. Esses slides também ficam com vocês, são cálculos que a gente faz, apresentações, mas a Bussol tem um canal no YouTube que tem aí informações vastas para vocês. Aqui, apenas algumas fotos, esse é um curral no interior de São Paulo, esse curral abastece uma fazenda, é uma fazenda de pecuária e de cana, mas esse curral abastece a fazenda e abastece duas residências na cidade, da família, e dois escritórios. Então, é um sistema que foi dimensionado para abastecer a família toda. Está bem bonito, inclusive. Esse daqui é um aviário em Salles de Oliveira. Esse eu coloquei como rural, mas é um restaurante no norte do Mato Grosso que abastece as fazendas de lá com alimentação. Esse daqui é uma usina daquelas três usinas que eu falei para vocês em Nova Mutum. Esse sistema é bem interessante. Esse produtor rural é do interior de São Paulo também, é uma pequena propriedade em Novo Horizonte. Esse produtor tinha abandonado algumas atividades que ele tinha. Ele tinha, por exemplo, parado de tirar leite na fazenda porque ele não estava dando conta dos custos de energia elétrica. E, quando ele instalou esse sistema, ele está voltando a produzir coisas que ele tinha abandonado a produção. Então, tem um filme dele no YouTube também, bem interessante, quem quiser pesquisar, se por acaso não achar, me avise, eu mando para vocês, mas é um pequeno produtor, esse sistema foi financiado pelo Pronaf. Aqui também um aviário em Batataz. Aqui é interessante porque é uma universidade e aqui embaixo é uma universidade agrícola, eles criam carneiro. E tem um filminho desse sistema que os carneiros preferem muito mais a sombra do que o sol. então, o professor que está dizendo o filme falou, além de eu estar gerando energia, eu estou gerando conforto para os carneiros aqui da universidade. Aqui é um sistema numa fazenda também, é uma fazenda de lazer. Esse é um sistema muito bonito que a gente tem em Fernando Noronha, foi um dos primeiros sistemas grandes que a Bussol fez, sistema já antigo, mas esse é um caso de amor que nós temos. Bom, se a terra gire em torno do sol, por que não deixar ele gerar sua própria energia? É isso aí, esse é um sócio da Bussol, nós somos hoje 80 pessoas internas e temos mais, nós estamos aqui com o nosso franqueado de Juiz de Fora e somos mais 70 e poucas pessoas trabalhando pelas franquias no Brasil. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado.